corre o risco de não conseguir pagar o seu aluguel e as suas outras contas e você pode ser processado por causa disso Fala aí meus amigos, beleza? Olha nós aí de novo na continuação aí da nossa gravações dos vídeos da semana como eu falei pra vocês no vídeo anterior sobre os trabalhos que mais sofrem durante o inverno os profissionais que mais sofrem no inverno nos Estados Unidos que é o pessoal que trabalha na área externa carpinteiro, carpinteiro frame, carpinteiro finish pintor, que às vezes você pega uma pintura externa aí é muito raro, mas você pega às vezes você tem que fazer o scrap, que é raspar a pintura antiga preparar, às vezes é alguma coisa emergencial você precisa fazer, não tem escolha não é que tem escolha que você precisa fazer às vezes é o trabalho que o seu patrão tem no momento normalmente eles pegam, eles priorizam pegar trabalhos internos mas e quando não tem? ele pega o trabalho externo, ele precisa de dinheiro ele precisa manter os funcionários que ele carregou durante o verão porque muitos aqui prometem trabalho em inverno e verão e nem sempre os trabalhos vão ser todos internos principalmente na área da carpintaria e na área da pintura e eu vou te falar agora os trabalhos que praticamente desaparecem durante o inverno são os trabalhos que necessitam de uma manutenção por conta do frio não adianta você fazê-los e até também por causa da neve então esses trabalhos, eles praticamente zeram existe algumas, uma coisa ou outra mas é muito pouco então eu prefiro considerar aí zerando se você estiver trabalhando nessa área você antes de chegar ao inverno já se prepare para mudar de trabalho ou conseguir aí um part-time caso você tenha aí uma redução dos trabalhos para conseguir complementar a sua renda e sobreviver durante esse inverno beleza? se você ainda não for inscrito no canal se inscreva, dê seu like ative a sininho de notificação para ser avisado pelo YouTube todas as vezes que lançarmos um vídeo novo eu vou falando aqui, andando o tempo inteiro por conta do frio estamos aqui, rodeado de gelo e neve e precisa manter o movimento que eu estou até sem luva não achei minha luva mas estamos aí criando conteúdo para a galera Demorou? Bora lá E não só o Landscape sofre quase zerando aí os seus trabalhos como carpintaria que tem muito trabalho externo eles não zeram mas eles reduzem bastante tem companhia aí que não tem não pega trabalho para inverno pega só uso interno e as vezes acaba aí dispensando muita gente tem uns que tem trabalho para verão e inverno mas todos sabemos que no inverno esses trabalhos eles reduzem pintura pintor também sofre um pouco no inverno esse trabalho principalmente companhias tem companhia que a maioria é a sua carteira de cliente ela é quase toda composta por trabalhos externos então chegou o inverno até muitos contratantes se for trabalhos residenciais eles viajam durante o inverno chegou o inverno eles correm para a Flórida muitos tem casa lá de férias muitos aqui dos americanos eles trabalham em escritório trabalham home office então eles pegam a sua mala e tchau corrido frio então esses trabalhos eles acabam jogando para frente para fazer quando chega o verão aí sim começa a bagaceira mas esse pessoal aí esses trabalhos vai reduzir então se você trabalhar na pintura com o pessoal que não tem muito trabalho no inverno ou se você for trabalhar de carpinteiro ou no jardinagem principalmente a jardinagem você tem que ter o seu plano B para quando chegar a época de redução desse trabalho então é uma informação útil que já vai te deixar preparado para você não se acomodar pô estou trabalhando bastante ó top mas aí você ficou só naquilo chegou o inverno você acabou ficando muitos dias em casa dependendo dos seus H aí enroscando dependendo dos seus custos por reduzir aí as suas horas de trabalho você acaba não não conseguindo dar conta do que pagar principalmente o aluguel que é o custo mais pesado que eu acredito que existe aqui nos Estados Unidos além do mais é o agora por volta de três e pouco vai dar quatro horas o meu celular ele dá uma clareada legal na imagem mas quando der quatro e meia já é a noite como se fosse sete horas seis horas no Brasil já era escureceu tudo então normalmente esses trabalhos externos como principalmente a carpintaria deu três e meia quatro horas já era acabou o trabalho você não consegue fazer muitas horas de trabalho durante o inverno então você corre o risco de não conseguir pagar o seu aluguel e as suas outras contas e você pode ser processado por causa disso que eles não querem saber que você trabalhou muito ou trabalhou pouco você tem que se virar e tem que honrar com seus compromissos beleza tamo junto antes que eu me esqueça mais uma vez se você ainda não deixou o like deixa um like aí é bem rápido e não custa nada e se ainda não for inscrito se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para ser avisado pelo YouTube todas as vezes que lançarmos um vídeo novo Deus abençoe até o próximo vídeo valeu